Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cine, com um pouco de atraso, uma semana mais ou menos, eu vou fazer aqui o comentário sobre os últimos filmes que eu vi na Mostra de São Paulo. Demora, enfim, voltei pra casa, tava cansado, você tem que lembrar que foram dois festivais, um atrás do outro, do Festival do Rio, logo depois da Mostra de São Paulo, e tava precisando descomprimir. E agora vou falar sobre os últimos filmes. Nos dois últimos dias da Mostra de São Paulo, eu vi sete filmes, se eu não me engano. O primeiro foi um brasileiro chamado A Repartição do Tempo, uma comédia que eu, infelizmente, não posso dizer que eu gostei particularmente. O meu problema com o filme, o filme se passa, acompanha os funcionários de uma repartição pública que é responsável por patentear invenções. E aí o cara vai lá, que é vivido pelo Tonique Pereira, que é um cara sensacional sempre em tudo que ele faz, e nesse filme também, mesmo sendo uma participação pequena, e ele vai patentear uma máquina do tempo, e o chefe da repartição, que tá lá por nepotismo, a mãe é senadora, a repartição tá sendo mal falada, ele usa a máquina do tempo pra mandar os seus funcionários de volta no tempo, porque aí vão ter duas versões de cada um, né, e uma ele prende num sótão pra obrigar a trabalhar, num sótão, num porão pra obrigar a trabalhar. Olha, o primeiro problema já se torna, acho que óbvio, só de descrever a sinopse. Não é um filme sobre máquina do tempo, é um filme sobre clonagem. E é complicado quando você cria um filme sobre máquina do tempo, em que ela basicamente funciona pra clonar os personagens, e a partir daí começa a confusão. Então assim, pra mim, o filme tem um problema de roteiro básico que tá na premissa, que é inevitável, e isso vai acabar influenciando todos os outros elementos estruturais de roteiro do filme. Além disso, me incomoda um pouco a construção dos personagens, porque os personagens, alguns são muito caricatos, outros são mais naturalistas, então existe uma falta de coesão na maneira como os personagens são construídos. E várias piadas, lembrar que uma comédia não funciona. Enfim, o que eu posso dizer de positivo é que o primeiro elérico é bom, o diretor, eu esqueci o nome do diretor, eu vi o filme faz uma semana, eu vou colocar no... aqui na descrição, que parece inclusive que é um diretor estreante, jovem, eu acho que é um diretor que tem promessa, ele é uma promessa, eu acho que ele consegue imprimir agilidade ao filme. Eu gosto bem da maneira como ele conduz certas passagens do filme, demonstrando que ele tem um olhar bom pra composição, ele tem um olhar bom pra atores, como eu já citei, a responsabilidade das boas atuações também passa pela direção. Ele tem uma maneira de criar transições que eu acho que demonstra um conhecimento de linguagem, que eu acho que pode ser, como eu falei, pode vir a fazer bons filmes, mas não fez dessa vez. O segundo filme que eu vi nesse dia foi um documentário sobre a cena de DJs, de música eletrônica no Irã, e que acompanha dois DJs que querem fazer shows, fazer encontros, enfim, promover danças. E não podem, porque é proibido por lei o tipo de música que eles tocam. Então eles têm que fazer esses encontros, esses shows, no meio do deserto, combinar com quem vai pra encontrar vans que vão levar todo mundo escondido, porque senão é todo mundo preso. E o filme acompanha não só esse processo desses dois DJs, mas também a vontade que eles têm de sair do Irã, porque não é nenhuma questão de falta de patriotismo, não. A questão é que o trabalho deles, a arte deles é proibida no país que eles moram. O que eles vão fazer? Então eles conseguem aprovar, eles conseguem ser selecionados por um festival, se eu não me engano, na Suíça, e eles vão pra esse festival de música eletrônica, e aí o filme passa a debater sobre a questão se eles vão voltar pro Irã ou não. O filme, primeiro, o grande mérito do filme é que acompanha esses dois caras de uma maneira muito intimista, a gente vê, inclusive, os problemas que eles enfrentam com repartições públicas do Irã pra conseguir autorizações pro que eles fazem, ou quando eles querem simplesmente fazer um encarte pro CD que eles estão fazendo independentemente. O problema que eles têm pra encontrar uma gráfica que faça aquela impressão, porque a impressão, os temas ali retratados vão de encontro ao fundamentalismo religioso do Estado. Então esse elemento intimista do filme eu acho que é muito importante. Eu gostei bem desse filme Raving I Ran, que chama. O terceiro filme que eu vi no dia foi um longa romeno chamado Ilegítimo, que é inclusive com o mesmo ator do Sierra Nevada, que é um filme que eu comentei durante o festival de Cannes, que eu gostei muito. E a história do filme basicamente começa com um jantar em família, os quatro filhos estão jantando com o pai, os filhos já adultos vão jantar com o pai, e um deles descobriu que o pai, no passado, ele tinha, ele é médico, mulheres que o procuravam fazer aborto, que era ilegal na Romênia, agora não é mais, ele entregava essas mulheres pra polícia. E os filhos começam a questionar isso, cria uma tensão entre o pai e os filhos. Inclusive, é a cena inicial do filme, é uma cena que é aquilo, é a estética do cinema romeno que tanto me encanta que eles fazem de uma maneira tão única. É que a câmera é praticamente estática, num longo plano sem cortes, acompanhando simplesmente os personagens falando, discutindo, e é impressionante como consegue criar uma urgência nesse tipo de abordagem. E o que acontece a seguir é que, eu não quero entregar muito, mas a filha caçula engravida. E aí ela começa a pensar em fazer aborto. O problema não é só que ela engravida, é de quem ela engravida, e é aí que eu não posso falar. Mas aí o filme começa a tocar em outras questões, que são questões morais, sociais, que de certa maneira, de certa maneira não, que é uma discussão, a parte da discussão sobre o aborto. Então, essa é a grande força do filme, mas também uma das suas fraquezas. Porque ele quer ao mesmo tempo discutir a questão do aborto e discutir essa outra questão, que é uma questão complexa, que o filme acaba se concentrando mais nessa. E o aborto, principalmente em função do final do filme, parece que o filme toma uma posição meio moralista em relação ao aborto. E o que é estranho, porque é todo o direito do filme tomar a posição que ele quiser, mas é que me parece que é uma posição que o filme assume acidentalmente, pela estrutura do filme, pelo que vinha sendo dito antes. Então, isso é um problema. É um problema estrutural de roteiro do filme. Mas eu gostei bastante, principalmente os atores são sensacionais, e esse dilema moral que o filme apresenta é muito interessante, e legítimo. Vi também um filme chamado Aranha Vermelha, que é um filme que se passa... Ah, agora eu me esqueci, eu não sei se é um filme russo, austríaco... Agora eu esqueci, mas enfim. É um filme chamado Aranha Vermelha, que ele acompanha... Não vai ser, vocês vão encontrar, se for lá no IMDB, colocar Red Spider. Porque é o título em inglês do filme, vocês vão encontrar outro filme com esse título. Que conta a história de um serial killer na Alemanha. Na Alemanha. No país que for. E aí tem um cara que é um jovem, e que ele faz salto ornamental. Eu falei, certo, salto ornamental? É que nem ele pular na prancha, fazer um monte de manobra, cabalhota, 9, 10, 8, enfim. É isso. E ele treina pra isso, e os pais querem que ele seja médico. E ele se torna fascinado por esse serial killer. E descobre quem é serial killer, e estabelece uma amizade com o cara, uma amizade estranha. Essa amizade nem tanto, ele chantageia o cara. Me conte sobre tudo que você faz, como você faz, senão eu te entrego. E a gente percebe que esse cara tem uma fascinação, esse menino tem uma fascinação sobre a respeito desse serial killer. Poderia gerar um filme excelente. De vários pontos. Um filme policial poderia ser um suspense, poderia ser um estudo de personagem, poderia ser um estudo moral sobre o fascínio desse cara por essa cena. E acaba não sendo sobre nada. O filme se perde completamente. O filme não se decide sobre a posição dos personagens, sobre a dinâmica dos personagens. Chega um ponto que o filme começa a se tornar apenas absurdo. Ele perde o foco de qualquer discussão que ele pudesse estar mantendo. E realmente o filme entra em colapso. Um dos piores filmes que eu vi na mostra de São Paulo esse ano foi esse Aranha Vermelha. Em compensação, o filme seguinte que eu vi foi um filme francês, frango belga, chamado Os Demônios, que conta a história de uma família, principalmente concentra na criança, da família, o menino mais novo, menino de uns 10, 11 anos, e que eles moram numa cidade que está tendo muito sequestro de criança. Então tem esse medo por parte da comunidade e tal, tal, tal. E a gente vai acompanhando esse menino indo pra escola, a interação dele com colegas, a interação dele com a família. E a gente percebe que essa questão do sequestro, esse medo, na verdade é um pano de fundo. O que é interessante, o que o filme realmente se interessa em fazer, é retratar o modo de vida que ela queria. O modo de vida era um ponto de vista infantil em relação ao mundo. E nisso o filme é extremamente bem sucedido. Porque não é um filme de trama, não é um filme... De certa maneira ele é um estudo de personagem, mas também não poderia ser chamado só de estudo de personagem. Ele é um estudo de uma fase da vida. E é muito fascinante como o filme consegue fazer isso. A gente vê tudo o que acontece a partir do ponto de vista desse menino. Inclusive as fantasias de terror que ele passa a ter. O medo que ele passa a ter, às vezes, do nada. Justamente por esse terror que está acontecendo. Não é um menino que é retratado como purinho, como herói. Tanto que esse menino faz... Ele é um bully. Tem um coleguinha dele que eles fazem... Ele e um outro coleguinha que fazem sacanagem com esse menino até. Então não é um retratozinho perfeito de um heróizinho. Não. Ele tem falhas de caráter. Se aí vocês são permanentes, ele vai ser sempre assim. Ou se é o momento da infância dele. Ou se ele está simplesmente descontando. Enfim. Mas ele não é um anjinho. E é fascinante porque a gente começa realmente ao longo do filme. A gente começa a enxergar as coisas que acontecem a partir do ponto de vista desse menino. A gente entende como é a visão. E não só a gente entende. O que é mais legal. A gente lembra. Então o filme ajuda o espectador numa espécie de regressão psicológica durante a projeção. E a gente acaba se inserindo na narrativa não com o nosso olhar de adulto. Mas o nosso olhar infantil. E isso é o grande mérito do filme. Esse, em compensação, foi um dos melhores filmes que eu vi na mostra esse ano. No dia seguinte eu vi 13 Minutos. Eu não vou falar sobre 13 Minutos aqui porque tem crítica no site. Eu escrevi sobre 13 Minutos. Então tem crítica lá. Eu sempre entre crítica e vídeo. A crítica eu sempre prefiro. A crítica é sempre mais detalhista. Aborda. Assim como eu não vou falar do plano de Meg. Que vai ter crítica no site. Estou escrevendo sobre ele agora. Eu parei só para gravar esse vídeo. Porque eu lembrei. Eu estava justamente escrevendo sobre ele. Caramba, eu não falei sobre os filmes da mostra. Então vai ter crítica no site também. Então o último filme que eu vi e que eu vou comentar aqui é o Mifune. Que é um documentário. Mifune, o último samurai. Que conta. Que resgata a carreira do Toshiro Mifune. Um dos atores mais celebrados da história do cinema japonês. E que estabeleceu uma parceria extremamente fértil com o Kurosawa. E o filme vai acompanhar a história do Mifune. Desde que ele era um assistente de câmera. E porque que ele procura um emprego na indústria cinematográfica. Até ele se transformar em ator. Crescendo como astro. Até os últimos trabalhos e a sua morte. E isso através de imagens de arquivos dos filmes. O que eu gosto muito é que o filme é narrado. O documentário é narrado pelo Keanu Reeves. O que eu acho muito legal no Mifune. É que, no documentário. É que ele traz cenas de todos os filmes. Todos não. Mas muitos filmes. Todos nem tinha como. O cara fez filmes pra caramba. Mas de muitos dos filmes. E dos principais filmes do Shino Mifune. Mas ele não vai fazer em ordem cronológica. Mostrando as cenas. Não. É de acordo com o elemento da personalidade do Mifune. Que o filme está discutindo. Ele resgata uma cena do filme. Que ilustra de certa maneira isso. E eu acho que é mais interessante. Do que simplesmente fazer uma biografia toda bonitinha. Cronólica. Começo, meio e fim. Tudo mastigadinho. Burocrático e tal. Não. O filme é fluido nesse sentido. Não é um filme particularmente profundo. Não é um filme que traz grandes insights sobre a personalidade. Sobre quem era o Toshiro Mifune. Mas como um resgate de carreira. É um filme muito, muito eficiente. Gostei muito desse Mifune, O Último Samurai. E foi isso. Eu assisti 41 filmes ao longo dos 10 dias que eu cobri a amostra de São Paulo. Em 2016. Todos foram comentados aqui. Ou tiveram crítica no cinema em cena. Desculpem pelo atraso desse último vídeo. Muito obrigado por acompanharem. Esse ano não tem mais cobertura de festival. Mostra nenhuma. Obrigado muito mesmo pela audiência. Vamos dizer assim, esse ano. Volto a dizer que o cinema em cena. Para que essas coberturas continuem. Para que os textos continuem. Para que o site continue. É imperativo a colaboração. É imperativo a colaboração de vocês. Então aqui na descrição do vídeo também tem um link. Eu peço só que vocês cliquem para ir lá e ver como pode colaborar. Se puder é ótimo. Se não puder é só divulgando o link. Eu já agradeço. E é isso. Um grande abraço. E bons filmes. E bons filmes.